Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Vamos falar de cabelo? Vamos falar do rumo desse canal? Vamos falar sobre as coisas dessa vida? Vamos falar sobre consultoria? Vamos falar sobre Instagram? Vamos falar sobre tudo que a gente quiser falar? Vamos falar? Vem, vem cá, vamos conversar. Bom, quero começar esse vídeo agradecendo você que é inscrito nesse canal e dizer pra você que se inscreveu, você que acompanha esse trabalho que a gente faz aqui muito, muito obrigado por confiar, muito obrigado por estar aí do outro lado assistindo muito obrigado por curtir, muito obrigado por compartilhar muito obrigado por tudo, por tudo que você faz aqui nesse canal. É muito, muito, muito importante a sua presença aqui. Nada aconteceria, nada existiria. A força que a gente ganha de vocês pra continuar, as ideias, todo o apoio é tudo, 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 tudo por vocês, pra vocês, único e exclusivamente. Isso eu quero deixar bem claro, assim, que a importância de vocês nesse conteúdo, nesse canal. O canal mudou muitas vezes de rumo e eu digo muitas vezes porque ele começou de um jeito e depois foi mudando. E por mais que ele tenha mudado, por mais que foi evoluindo, ele foi mudando porque foi evoluindo, sim, né? E os rumos foram se transformando, assim. E por mais que ele tenha mudado, como eu disse, a essência é a mesma, assim. A essência aqui, o foco, o interesse, a intenção, ensinar o que eu sei, tentar ajudar com tudo o que eu sei, com a experiência que eu tenho como cabeleireiro, maquiador, visagista. Lá no começo eu falava mais de maquiagem, hoje a gente, o foco do canal maior é cabelo, porque afinal de contas, vocês querem mais saber sobre cabelo. E esse não é necessariamente um canal exclusivo de cabelo, mas vocês perguntam mais sobre cabelo, falam mais sobre cabelo e eu acabo que... Tá uma ventania aqui e eu acabo que falo mais de cabelo e entro mais nesses temas com vocês. É até por vocês, vocês me dão esse rumo a seguir. Então, o canal, ele vem agora numa fase nova, em teoria, né? Porque a gente alcançou 100 mil inscritos, parece pouco pra quem é grande, mas parece... Mas, na verdade, ele é muito pra nós, assim. São 100 mil pessoas aí do outro lado, você aí assistindo. E se você não é inscrito, já aproveita pra fazer parte disso, dessa grande família de beleza, de cuidado com o cabelo, de respeito com o ser humano, de respeito com a saúde, dos profissionais de beleza. Isso sim. Então, assim, eu venho aqui, de alguma forma, pregar pra vocês, dizer isso, que sim, esse é um canal de cuidado, é um canal de aprender. Aqui a gente ensina e aprende, a gente troca. Eu não sei tudo, mas o que eu sei eu ensino pra vocês e eu adoro aprender com vocês. E disso surgiu a consultoria online, que é um serviço que sim, que a gente oferece. Sim, é um serviço porque eu não dou conta de atender todo mundo ou dos comentários aqui, porque eu faço mil outras coisas, eu não tô só aqui no YouTube fazendo isso, eu não trabalho exclusivamente com o YouTube. Eu tenho o meu salão aqui em São Carlos, eu sou maquiador da Guerlain, um dos maquiadores do time do Brasil de Guerlain. Eu faço mil outras coisas, assim, muitas coisas. Então, assim, eu venho aqui, assim, com muito amor e muito carinho pra fazer, criar esse conteúdo pra você, te deixar mais atento, mais atenta a cuidar. Por isso foi criado uma forma melhor, ai meu Deus, da gente conversar e ter mais proximidade com a consultoria online. É um serviço? É um serviço, mas é uma forma de quem tá realmente interessado em aprender, realmente interessado em evoluir com o seu cabelo e querer mesmo cuidar. aí você consegue um atendimento, vamos dizer assim, que é uma forma da gente se conhecer melhor, é uma forma da gente se aproximar e de eu poder ajudar mais do que só aqui no Instagram. Então, sim, é um produto, é um serviço, é uma coisa que, pra nós, é muito gratificante fazer. Eu, cada dia que passa, eu me sinto, assim, muito mais feliz com as consultorias, porque as pessoas, o feedback é muito positivo, eu já disse isso aqui, mas eu quero voltar a falar. Eu tô muito feliz, é gente do mundo inteiro, vocês não têm noção. As pessoas estão, assim, muito desesperadas por cabelo, sim, e às vezes uma coisa tão simples a se resolver, mas que a pessoa não consegue enxergar, é um olhar de um profissional podendo ajudar. Então, assim, eu fico muito, muito feliz também em poder ajudar quem entra nessa vibe do trabalho com a consultoria. Quero agradecer você que confia no meu trabalho, que confia nesse, sabe, nesse conhecimento, no que a gente faz por aqui. Isso faz muita diferença saber disso e eu sinto isso a cada consultoria e a cada comentário e a cada like. Cada like é um abraço pra mim. Olha, gente, eu vou falar pra você. Inclusive, os dislikes, obrigado pelos feedbacks. A gente não acerta todas, a gente não é perfeito, não mesmo, mas a intenção aqui é sempre acertar, é sempre fazer o melhor pra vocês. E o canal, agora com 100 mil inscritos já, eu venho dizer que tô cada dia mais feliz e os conteúdos aqui só tendem a melhorar, agora a gente procura colocar três vídeos na semana pra vocês. Vamos continuar seguindo isso e muitas coisas sobre marcas, como eu já falei por aqui, eu evito o excesso das marcas aqui. Sobre marcas a gente conversa em consultoria, a gente conversa no Instagram. Então, assim, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, isso ajuda muito, até complementa o trabalho que a gente faz aqui, lá no Instagram. Muitas coisas acontecem por lá, você consegue me conhecer melhor, conhecer mais meu dia-a-dia, conhecer outras coisas que eu faço, porque aqui o foco acaba sendo mais cabelo, enquanto lá eu posso mostrar, eu posso mostrar entre aspas, eu aqui também posso fazer isso. Mas lá eu mostro mais a minha rotina até de cuidado com a pele, de outras coisas, entende? A minha vida é como se fosse o meu diário estar por lá. Então é isso, eu espero vocês lá no meu Instagram também. E o que mais que eu quero falar com vocês? Gente, é uma nova fase que só tende a melhorar, só tende a ser mais profissional cada vez mais, porque o crescimento do canal, ele vai levando pra isso. Ao mesmo tempo, essa essência não vai se perder, a gente não quer perder isso. E isso é uma coisa que eu faço questão de ter com vocês, essa amizade, esse carinho, esse amor. Muito, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gosta de vídeo de cabelo, coloca aqui, deixa os seus comentários. Isso ajuda muito na construção dos temas aqui. Existe um cronograma de temas, então se o seu vídeo não saiu ainda, se a sua ideia ainda não foi colocada aqui, calma que vai sair. Agora com três vídeos na semana, fica mais fácil da gente criar mais conteúdo e o seu vídeo aparecer rapidinho aqui. São muitos, muitas, muitas, muitas sugestões incríveis que cada dia que passa vocês surpreendem muito, muito mais. Tá bom? Não esquece de ativar o sininho só assim. O Instagram sabe... O Instagram não. O YouTube aqui sabe que você gosta de assistir esses vídeos e vai avisar você toda vez que tiver vídeo aqui. Terça e quinta é sagrado, sábado às vezes, mas terça e quinta é sagrado. A gente tá aqui, tá bom? Um beijinho pra você que é um louco louca por cabelo que tá aqui nesse canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.